Música Sofia, tá na hora de acordar, bebê Já é 8 horas da manhã, já tá na hora Vamos sentar aqui, dizer oi para as meninas Oi meninas Ó, então, agora a mamãe vai pegar seu leitinho Que eu já deixei pronto, para quando você acordar, é só pegar, tá bom? Deu, tá aqui, sua mamadeira, tá cheinha Para o bebê encher a barriguinha e ficar bem fortinha Tirar a chupetinha, posso? Obrigada Deita aqui Mamar tudo, viu? Tá, tá, eu parei para ela não se engasgar Tá gostoso? Tá sim mamãe Tá, quer mais? Quero sim Pelo jeito ela tá gostando, né? Deu, assim tá bom Menina, ela mamou quase tudo Sobrou bem pouquinho Agora, senhorita, já tá na hora de eu trocar você Para você ficar bem bonitinha Então vamos lá Tchau 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 Então, meninas, eu peguei essa Barbie pra brincar com a Sufi. Vou ficar aqui uns 15 minutinhos brincando com ela, depois ela vai ver filminho no aparelho de DVD. Então, eu vou brincar, não vou filmar eu brincando com ela, mas eu brinco de verdade, tá bom? Então, a gente já volta. Bom, gente, agora a Sofia tá ali bem entretida assistindo Turma da Mônica, o DVD. E ela tá vendo o capítulo Cebolinha vs Mônica, de planos, né? E ela vai ficar ali uma horinha, mais ou menos, vendo. Ela não fica muito também, pra não ficar uma criança viciada, né? Então, ela vai ficar vendo e quando ela terminar, ela já vai tá com bastante sono e ela vai dormir. Então tá, vamos nessa? Bom, meninas, é que tá o estímulo dela, é que tem outra mamadinha, ó. Tá dizendo de tudo, vai virar um capítulo, vai virar um dia o fim do todo, porque ela já tá com sono. Então, eu vou dar pra lá. E amanhã a gente vai continuar, porque a gente vai ver um capítulo com isso. Ó, a gente vai dar pra lá. Vamos tirar. Minha data. Ó, vamos. Vamos encostar aqui, pretida. E eu sei que eu tô mais confortável. Hum, parece que ela tá gostando, né, meninas? Tô mamando tudo. Acho que eu vou mais sobre a nada. Vou esperar um pouco pra ela tomar o resto, pra ela não se enganar. Tá quase acabando já. Deu, ela terminou. Agora ela já entrou tudo. E provavelmente ela vai dormir agora. Deu, a Sofia tá dormindo agora, ó. Ela já... Ela dormiu rapidinho, em cinco minutos, ela já capotou. E mamou todo o leitinho. Tá aqui com o bichinho dela. Então, gente, eu vou finalizar o vídeo agora. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no meu canal aqui embaixo. Me seguir no Instagram, que é arroba maluáltima, com dois Ns, tudo junto, aqui embaixo. Um beijão. E tchau, tchau. 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 Tchau.